A principal foto do Estadão de hoje, aliás, eu sempre dou o nome do fotógrafo, que é um grande jornalista brasileiro, porque a foto vale por 10 páginas do jornal. A foto aqui é do André do Zeck, do Estadão. É, ontem pegou fogo, quebrou pau no Congresso Nacional. A briga do Renan com Aécio Neves. E o fotógrafo André do Zeck pegou o atrito dos dois e a primeira foto do Estadão de hoje. Zé Maria e Trindade, como é que foi a coisa aí? Você estava perto, Zé Maria? Pois é, aqui se diz o seguinte, é tempo de morir em si, cada um cuida de si. Muito bom dia, José Val, bom dia, Denise, bom dia, Marco Antônio, salve, Xerazade. Salve, Zé. Pois é, um grupo muito bom. Olha, José Val, eu acho muito bom essa história de você citar o profissional da foto do Zeck, que é um profissional bom, experiente e muito amigo aqui. Olha, José Val, o tempo esquentou e no Senado Federal aconteceu o que aconteceu na Câmara dos Deputados. Lá o PT enfrentou o PMDB, foi derrotado, derrotado para a presidência. O PMDB deu o troco, não deu nenhum cargo na mesa e o PT, na Câmara, terá dificuldades para assumir as presidências das comissões permanentes. A escolha será a quarta, ou seja, vai pegar a comissão que não é tão importante quanto a poderosa Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças. Ontem no Senado isso já estava desenhado, porque o senador Aécio Neves decidiu disputar com o Renan Calheiros e perdeu. Aécio foi no PMDB buscar Luiz Henrique para disputar contra o Renan. O Renan ficou irritadíssimo, foi no gabinete de Aécio Neves, os dois conversaram e o Renan alertou. Aécio, a proporcionalidade é exercida com o partido político. Na cabeça do Renan, quem escolhe é o partido e a oposição tentou escolher no PMDB o componente da mesa. Renan deu o mesmo troco. O PSDB tinha direito a cargos na mesa, ele foi no bloco do PSDB insuflar candidaturas. E aí colocou Lúcia Vânia como a candidata, o PSDB não aceitou, Lúcia Vânia ficou irritada, subiu a tribuna e falou que vai sair do PSDB por culpa de Aécio. E aí Aécio, o PSDB, o DEM e o PSB ficaram sem cargos na mesa, amanheceram hoje sem poder no Congresso. Aparentemente parece, e isso a gente vê os constrangidos nesse debate calorado no plenário, que se disputa cargos na mesa, empregos, posição, ganhar dinheiro e tal. É isso também, mas não é só isso. É porque o Congresso se prepara para viver essa fase do tal Muricy, cada um por si. E sem cargos na mesa, o PSDB e a oposição em geral, perde espaço de debate, perde espaço de decisão. Porque se nessa Lava Jato, Renan Calheiros e Romero Juca dançarem, aí a mesa diretora é que toma as decisões sobre afastamentos. Então é um momento grave para o PSDB, como foi para o PT. O PSDB perdeu. Agora, José Val, perdeu, não foi apanhando calado como o PNDB não, viu? Reagiu. Foi uma sessão tensa, de dedo em início, o Aécio Neves falou, Ronaldo Caiado mostrou que vai dar muito trabalho no Senado Federal, disse que não vai aceitar, e Tasso Gerenciati voltou a falar. Isso aí, nós temos a sonora aqui, viu? Pois é, é isso que eu ia falar. Essa discussão com o Aécio dá o tom de como foi a sessão noturna de ontem no plenário do Senado. Vamos ouvir esse debate. Vossa Excelência será o presidente dos ilustres senadores que o apoiaram, mas Vossa Excelência pede a legitimidade para ser presidente dos partidos de oposição nessa casa, Senador Renan Calheiros. Que bom que isso esteja sendo dito por Vossa Excelência, que foi candidato a Presidente da República e tem a dimensão do que é a democracia. Senador, Vossa Excelência está desrespeitando o Senador Renan. Vossa Excelência desrespeita a democracia para atender as conveniências da sua eleição. Foi candidato a Presidente da República. Veja em que conta Vossa Excelência leva a democracia. Veja em que conta Vossa Excelência leva a democracia. Vossa Excelência é pequena esta casa. Vossa Excelência acerta com aqueles que apoiaram. Vossa Excelência perdeu a chance de ser presidente da República. Perdi de cabeça erguida. Porque é estranho. Olho nos olhos dos cidadãos. Falo com a população brasileira. E Vossa Excelência venceu perdendo a dignidade que esse caso devia ter. Respeite a mesa. Tem a dimensão da democracia. Tem a dimensão da democracia. Senador, respeite os seus colegas. É, José Val, o Tasso Gereissati estava com a mão na boca, olhando assim, assustado. Ele que já discutiu assim com o Renan e o Ronaldo Caiado. Do outro lado, prestando atenção, o plenário inteiro parou. Zé, que discussão, hein? Olha, o senador Aécio Neves foi muito corajoso, eu diria até. Bom, não seria antidemocrático? Eu pergunto a você, Zé, que acompanha os bastidores de Brasília. Duas casas legislativas, ambas ocupadas por um mesmo partido, que é o PMDB, que é um partido historicamente aliado do governo. E o pior, uma delas, o Senado, não dar espaço à oposição? Isso não seria antidemocrático? Isso não faria mal ao país, essa posição do Renan Calheiros? É, faz sim, faz muito mal. As duas coisas, né? Nós até já alertamos aqui no Jornal da Manhã, falando exatamente que o PMDB já não é esse partido hegemônico. Isso era antigamente quando o PMDB elegia 22 estados. Hoje não é assim. E foi articulação mesmo. E o PT, que ficou na mesma situação na Câmara, falou para a oposição, olha, então estamos criando um monstro. Quer dizer, o PMDB, que na Câmara subjugou o PT, agora com apoio do PSDB, agora no Senado subjugou a oposição com apoio do PT. Compreende? Então, assim, isso é o resultado de articulação mal feita e de uma política muito agressiva. Então, é isso que você falou. É antidemocrático até porque a Constituição fala que nas mesas diretoras, né, a proporcionalidade deve ser mantida. Ok, Zé Maria, obrigado. Um abraço a você. Cumprimento o nosso fotógrafo aí. Ok? E, professor Vila, e daí? Não, é curioso. É que a referência que o Zé Maria fez é, em tempo de Murici, cada um cuida de si, né? Lembrar que Murici também é o nome da cidade de Renan Calheiros, né? Na Alagoas, em que a família oprime aquela cidade há 20 anos, em que o filho dele, que hoje é governador, já foi prefeito, o irmão é prefeito. Quem cadastra o Bolsa Família é sua cunhada, Soraya Calheiros. Então, é interessante como eles transformaram a cidade em propriedade. O senhor pega a cidade, não é internet? Isso, tá. Isso foi inspirado lá, na Capitania Hereditária do Maranhão, as Alagoas Copiães. Exatamente, a Rádio Nacional tinha Romário e o Homem Dicionário. Mas isso, se a gente entrar no Ministério do Centro Social, entra no Bolsa Família, e dá pra saber no município quem cadastra a tal, que é a Soraya Calheiros. O irmão é prefeito, o sobrinho é vice, é legal, porque eles têm uma relação muito interessante de união da família. Acabete de empregos, né? É uma coisa, assim, inacreditável. Curioso também que essa expressão, em tempo de Murici, cada um cuida de si, aparece nos sertões lá do Euclides da Cunha, que seria a ordem do dia mais rápida do exército brasileiro, mais curta. Porque na terceira expedição, quando Moreira César morre, e o outro coronel também, Tamarindo, morre, o capitão Salomão, que é nome de rua em São Paulo, morre, diz que a ordem do dia foi, em tempo de Murici, cada um cuida de si. Porque todo mundo fugiu, correndo, derrotado na terceira expedição. Pelo menos isso aí não está na internet, está no livro do Euclides da Cunha. Nos sertões. Agora, o interessante de ver, é o seguinte, em relação ao Renan. Primeiro, eu acho que Lová e a Raquel destacou bem, o papel do Oeste. A partir de eles, que o Brasil mudou, se a gente andar nas ruas, observar também as redes sociais, o Brasil mudou. As pessoas estão interessadas em política. Diferentemente de 2010, quando acabou a eleição, todo mundo esqueceu de política. Em 2014, não. E isso é extremamente saudável e a gente tende a alertar. As pessoas estão interessadas em política, acompanham política brasileira, estão acompanhando as sessões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E, realmente, Renan Calheiros é pequeno no Senado. Nós já tivemos momentos na história da República que tivemos grandes senadores e tal. Agora, nós temos Renan Calheiros, que era para estar caçado. Vale lembrar, em 2007, ele salvou seu mandato com dificuldade. Ele saiu da presidência, manteve o mandato com muita dificuldade, quando ele teve aquelas notas fiscais falsas e pagava pensão alimentícia para uma filha que ele teve num relacionamento extra-matrimonial e com dinheiro de empreiteira tal. Então, ele desmoraliza o Congresso. Acho que triste a história do Senado. E o Senado tem um busto ali no plenário. Se a gente olhar no Senado Federal, um busto, sabe de quem? De Rui Barbosa. Imagina se aquele busto pudesse falar, né? O busto, acho que quando olha e vê quem preside é Renan Calheiros, deve falar assim, meu Deus do céu, o que aconteceu com a República Brasileira, né?